E aí seus malacabado bom? Tá bom não hein? Gasolina aqui tá quase 8 reais Pois é, tá bom não? Mas antes de eu começar este vídeo e começar a falar as groselhas aqui desse vídeo, eu quero pedir que você que já é malacabado ou malacabada inscrito deste canal, já deixa logo o joinha, ativa logo o sininho para o robô desgraçado do YouTube entender que você gosta do pior canal do YouTube. Pessoal, será que agora de 2022 para 2023 teremos alguma novidade, algum facelift nas motos da Yamaha, Lander, Crosser, Fazer, já tivemos no ano passado então não conta né? Mas principalmente na Lander e na Crosser ou na Factor, será que eles vão trocar aquele bocal ridículo do tanque? É nesse vídeo aqui que eu vou bater um papo com vocês e vou especular mas eu queria pedir também que vocês, se possível, me sigam lá no Instagram arroba Chico Sepúlveda, tem promoções dos meus patrocinadores todos os dias, tá bom? Bom, vocês sabem que a Yamaha anunciou que a partir do dia 3 de março de 2022 iria reduzir a produção de suas motos até o dia 1º de junho, quando eles retomam, irão retomar as atividades 100% galera, é muito tempo, realmente é muito tempo e tudo isso, eles justificam que ocorre devido a falta de insumos e toda dificuldade global na cadeia produtiva mas vai além, eu acabei explicando também em um outro vídeo aqui no canal que isso vai muito além a Yamaha provavelmente está observando o mercado para poder avançar ou não porque o dólar, ele está em queda no país mas o petróleo está em alta, as commodities que é a matéria-prima para poder produzir as motos, né? o aço, o alumínio, está tudo subindo, galera e a dificuldade também com o alto preço das rotas marítimas, seguro ficou tudo mais caro com a guerra entre Rússia e Ucrânia isso dificultou mesmo a rota marítima que ficou mais cara seguro mais caro e além disso, as commodities estouraram, como eu falei agora o preço estourou, está tudo lá no alto então a Yamaha, na minha opinião, ela está observando ela quer observar o mercado para poder dar um passo ou não então eles estão observando querem ver se vale a pena darem alguns passos até porque eu também falei em um vídeo, né? o que acontece com a Yamaha que, na minha opinião, há uma desaceleração da Yamaha em relação aos motores da combustão eu não acredito que a Yamaha e até mesmo outras marcas como a Honda, no caso elas queiram investir em motores da combustão ainda mais nesse momento de crise global crise do petróleo alguns especialistas falam que a gente pode estar voltando para a mesma crise do petróleo que ocorreu nos anos 70 e eu entendo que a Yamaha não tem uma boa rede logística não tem a mesma digamos, o mesmo investimento e as mesmas facilidades que a Honda tem aqui no Brasil e aí, realmente eu não sei dizer o porquê mas a Honda não parou sua produção a Honda continua todo vapor e diferente da Yamaha que fez esse anúncio então eu acredito que a Yamaha, sim tem alguns problemas aí na sua cadeia produtiva e que vai afetar, pessoal toda a entrega das motos até 2023 não duvidem a Yamaha, através do seu porta-voz informou que eles vão conseguir retomar a entrega das motos e recuperar o atraso no segundo semestre de 2022 mas eu não acredito nisso, tá? e você que está esperando a moto da Yamaha a previsão agora ou que quer comprar uma moto da Yamaha a previsão de entrega é de 180 dias dependendo da moto e aí vamos falar nas duas que você encontra facilmente essa previsão aí que é a Honda e a Crosser essas duas motos se você for em qualquer concessionária Yamaha obviamente que algumas devem ter aí feito compra aí, houve desistência sei lá pode, você pode até achar alguma aí mas em média o período de entrega é de 180 dias certo? deixa eu sair daqui, cara tem um caminhão ali na frente que está jogando areia de lá de baixo caraca dá pra sentir daqui ali, ó aquela carreta ali que está carregando um trator está jogando areia vou vazar daqui então eu estou usando esse argumento para contextualizar para vocês entenderem o porquê que eu não acredito que a Yamaha lance algum facelift com a Lander ou com até mesmo a Factor mas de acordo com os meus inscritos manauaras meus inscritos de Manaus lá no Amazonas e aqui mando o meu beijo o meu carinho o meu respeito a vocês todos os amazonenses e os meus queridos inscritos de Manaus um grande beijo meu carinho meu amor por vocês eles afirmaram que sim a Yamaha já está testando a Crosser 150 com facelift e com farol full LED farol LED e ela toda full LED o que é uma boa notícia visto que já estava precisando a Crosser já precisava desse facelift já foi feito aí uma modificação muito oportuna em 2018 com o ABS e o freio a disco na traseira que a tornou a moto mais interessante da categoria de baixa cilindrada Trail e agora vindo essa esse farol esse bloco ótico esse bloco LED e toda full LED será mais bem-vinda ainda porque vai acabar decretando aí o quanto a brosta é uma brosta a brosta 160 então acredito que a Yamaha pode lançar ainda até o final do ano no segundo semestre a nova Crosser pode ser que sim mas eu não acredito que seja uma regra exatamente por esses atrasos todos mas a Yamaha nos surpreendeu agora lançando a Flu 125 ABS recentemente no dia 9 de março se não me engano entre dia 10 e 9 lançou a Flu 125 que é a primeira scooter 125 do mercado com ABS parabéns a Yamaha que lançou finalmente e a Yamaha tem sempre feito isso suas motos sempre à frente da Honda a N-Max foi a primeira com ABS enquanto a PCX não tinha a Crosser a primeira trail até 150 cilindradas até 160 cilindradas da categoria até 160 cilindradas a ter ABS e aí a Yamaha faz de novo história lançando a primeira scooter de 125 cilindradas com ABS pode ser sim que eles lancem uma novidade para a Crosser mas a Lander eu acho que não pessoal mas digo aqui a vocês como eu sempre sou muito sincero eu não tenho fontes diretas da Yamaha a Yamaha não fala comigo assim como a Honda então eu não posso garantir nada é especulação pura isso aqui como eu sempre digo meus vídeos quanto a Yamaha e a Honda são especulativos mas os meus inscritos de Manaus vários já disseram que viram a Crosser então eu confio bastante nos meus inscritos não há por que eles inventarem isso porque a moto está em teste nas ruas de Manaus mas em relação a Lander eu não ouvi absolutamente nada e acredito acredito que a Yamaha não lance nenhuma novidade para a Lander e até porque eles não estão conseguindo entregar a moto eu acho que vai ser uma coisa um pouco complicada seria uma boa notícia? seria a Lander ter alguma modificação poxa fazer alguma firula já está na hora a Lander está precisando de uma firulinha também foi em 2018 quando tiraram a Teneré fizeram a cagada de tirar a Teneré e colocaram a Lander no lugar a Landeré fizeram a Lander bombada que eu acho bonita eu gosto da Lander com a pena que só tem ABS em um canal deveria ter nos dois mas poderia ter feito aí agora nesse período algum facelift então pode ser que sim mas eu acredito que não e eu não estou sendo confuso estou dizendo que podem lançar sim mas eu particularmente acredito que não irão lançar nenhuma novidade por causa dos atrasos e eu não ouvi nenhum boato aí sobre alguma mudança com a Lander né mas vamos torcer tá certo? tio Chico tio Chico tio Chico tio Chico será que vem a maldita a Teneré 320 galera acho que não acho que não tá? muito difícil a não ser que eles retomem um projeto aí com esse motor 250 sei lá renovem a Teneré eu não sei mas motor 320 com alta no combustível motor beberrão acho que não acredito que a Yamaha não vai fazer isso porque existem opções aí no mercado mais interessantes se fizer vai ter que mexer no motor vai ter que mexer na configuração da transmissão do motor pra poder deixar a moto mais eficiente porque esse motor 320 mesmo embarcado na MT-03 R3 ele não é nem um pouco eficiente e com gasolina aí batendo 8 reais em algumas cidades é o exemplo da minha né Salvador Bahia fica complicado acaba sendo uma moto que vai ficar num preço muito elevado e com consumo alto e a galera vai preferir com certeza uma XRE então a Yamaha ela tem que ter um motor competitivo uma moto competitiva um motor eficiente queria que você deixasse a opinião sua opinião aqui eu quero saber o que você pensa sobre esse a Teneré 320 será que vem mesmo se teremos esse ano lançamento com esse facelift da Crosser e se teremos alguma mudança na landa deixa aí quero saber sua opinião um beijo pra vocês tô indo agora na RL Motos fazer a troca de óleo da Chiquinha beijo pra vocês valeu e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se você quiser